Você gosta de death metal? Esse som não é pra qualquer um, mas headbangers do mundo inteiro gostam desse som que é um dos mais importantes dentro do metal pesado. Para nós que curtimos, é sim, um dos melhores gêneros e um dos mais apreciados. Mas pra quem não gosta, soa mais ou menos assim. Se você acha que o poderoso vocal cultural do death metal é num passa de gruídos suínos, talvez você não vai gostar muito desse vídeo, pois nele estarei falando as primeiras bandas no gênero que conheci. Enquanto muitos jovens dentro das igrejas achavam que o Oficina G3 e outras bandas eram as que faziam som mais pesados com temáticas cristãs, me foi apresentado algo brutal. O que deu o pontapé inicial para que eu conhecesse o death metal. Provavelmente esse também foi o álbum que foi o pontapé inicial para muitos headbangers ingressarem nesse caminho e não parar de escutar mais esse som pesado. Estou falando da grande mortification com o poderoso álbum Scrolls of Megaloth. Vocês que acompanham o nosso canal sabem muito bem o quanto eu me esforço para estar falando o nome das bandas de forma correta, pronunciando também o nome das músicas quando é em inglês. Porém, o que me chamava mais atenção por meados dos anos 2000 era exatamente bandas que faziam som pesado e cantavam em português. Além de eu poder cantar junto aquele vocal poderoso, eu também fazia questão de ler todas as letras e decorá-las. Junto ao Mortification, tive o prazer de conhecer essa que é uma das bandas nacionais que mais curta até os dias de hoje e o poderoso vocal do Gustavão, aquele vocal esgotão. E uma música que eu não me canso de escutar é a Sepultura, da grande banda Sky Metal. E é claro que eu não posso esquecer dessa que é a principal referência quando se trata do seu Death Grind, a melhor banda nacional e talvez uma das melhores do mundo no gênero, o Anti-Demon. Como eu falei pra vocês, o pontapé inicial foi Mortification. E olha, eu tinha um VHS desse show aqui, Live Planetarium, e junto a esse show, após o término desse show, vinha um clipe muito da hora, não sei se vocês lembram. É da grande banda australiana Metanoia, com a sua música Occult Obliteration. Olha, que sonzeira Death Metal. Sente sua pedrada. Occult Obliteration. O som Death Metal, a partir dessas bandas citadas anteriormente, estava cada vez mais audível, e olha que eu estava cada vez mais viciado, escutando bastante dessa sonzeira. E como eu não sou bobo, comecei a correr atrás de mais bandas. Infelizmente, como eu só estudava naquela época, e era difícil também ter internet por falar nisso, esse barulhinho enchia paciência. Sem condição de comprar álbuns físicos e com poucos contatos, às vezes eu conseguia algumas fitas gravadas, ou até mesmo corri atrás da internet discada. E olha, que demorava cerca de duas a três horas para baixar uma música, e era muito difícil conseguir algum material de banda cristã. Foi nessa mesma época que tive o prazer de conhecer três bandaças, as quais estão entre as minhas favoritas até hoje. A Obliteration, Tortured Conscience, E a In The Willing Música Música Através de coletâneas como a Metal Mission, conheci várias bandas, dentre elas o poderoso e brutal death metal da Clemency. Música É claro que a gosto para tudo, mas naquele tempo eu ficava me perguntando como pode não gostar desse som. É, e olha, como adolescente eu sempre queria conhecer mais e mais bandas com temáticas cristãs, pesquisando letras, pesquisando sobre as bandas, era em fita cassete, era em VHS, a gente espalhava, enfim, para quem conhecia. E olha, nesse período, por meados aí dos anos de 2010, mais ou menos, 2008, 2010, eu tive o prazer de conhecer a grande Crimson Thorn. Essa banda que foi tida como a principal, a mais brutal banda de death metal cristão. E no mesmo período, eu conheci o som Old School, da Corpse e a Fist Eternal, era outra banda que fazia a minha cabeça. Música 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 Por fim, Redbangers, a grande responsável que me fez aí cada vez mais conhecer bandas nacionais, e ter contato com essas bandas também, foi a Extreme Brutal Death, com a sua coletânea Extreme Collection. Através da coletânea que vinha sempre junto a Extreme Brutal Death, conheci ótimas bandas como a Sabatarian, que é uma banda que eu tive o prazer de ir em vários shows. Também conheci o poderoso som do Spiritual War, e não posso deixar também de lado o fantástico, brutal death metal da Spirit's Breeze. Música 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 Eu costumo dizer que somente mentes maduras para ter percepção de como é bom o death metal. E olha, melhor ainda é poder curtir bandas cristãs com letras edificantes que não blasfemam contra Jesus Cristo, não é verdade? Esse vídeo é um pouco menor. A intenção realmente é falar das primeiras bandas de death metal que eu curti. E eu espero que você comente aqui embaixo quais foram as principais bandas, as primeiras bandas que você também ouviu no gênero. Qual dessas bandas citadas, quais dessas bandas citadas que eu comentei e você mais gosta ou foi também a primeira que você escutou? Vamos aí dialogar, vamos aí falar. Esse vídeo foi para você que fica pedindo vídeos menores aqui no nosso canal. Eu espero que você tenha gostado. Assim como eu fiz as principais bandas de black metal que eu conheci, esse foi as principais bandas de death metal que eu conheci. Olha, é muito melhor escutar um som feito para edificar, um som feito exatamente para adorar o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo ou até mesmo para propagar o evangelho do que música do cão. Pense nisso. Brincadeiras à parte, galera. Até o próximo Bora Curtir é opção de escolha. Não estou aqui para dizer o que se deve ou o que não deve. Enfim, longa vida ao metal extremo cristão, longa vida ao death metal. Até o próximo Bora Curtir porque eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho